Beleza. Como o Luca mencionou, no primeiro webinar, a Laura Adal do Projeto ENAR apresenta o índice de crime organizado e ela verificou que há quatro tipos principais de atores criminais e também deveríamos prestar atenção ao índice. Eu gostaria de reapresentar o slide, a apresentação dela. Muito do conteúdo, os exemplos, eu gostaria de mostrar o que o ENAR tem revelado. Um momentinho para eu pôr aqui à vista a tela. Muito bem. Temos aqui, a partir desse slide, que o crime organizado está sendo realizado por quatro grupos. Temos aqueles atores embutidos nos estados, redes criminais, estrangeiros e atores tipo máfia. Eu vou falar um pouco sobre cada. Os atores embutidos no estado são aqueles do estado que utilizam os seus vínculos ao estado para facilitar o crime. Pode ser um contexto amplo de pessoas. Ministros, a polícia fronteiriça, os oficiais florestais, funcionários públicos que emitem avais e licenças, as autoridades alfandegárias, vários tipos de indivíduos. Por exemplo, recentemente verificamos que dez pessoas em charge, inclusive vários diplomatas e autoridades de segurança nos portos, estavam a traficar tramadol, uma droga sintética com origem na Índia e que estava com destino à Líbia. Isso é um exemplo interessante de como estavam envolvidos atores de estado e também um exemplo interessante de como respondeu ao problema o sistema judiciário. É um exemplo de estado, de atores embutidos no estado. Agora, outro tipo. O projeto ENACT descreve esses criminais como redes informais que estão envolvidos na atividade criminal. Não são necessariamente atores muito conhecidos publicamente aos cidadãos. Não são identificáveis muito claramente e as redes criminais geralmente não controlam o território. São essas as distinções, sabe? Pode ser que tenha uma diversidade histórica. Alguns já estão envolvidos em atividades ilegais, mas também existem pessoas que usam os seus negócios para lavagem de dinheiro. Usam toda a sua renda para financiar crime organizado. Membros de redes organizadas criminosas, tem pessoas que usam operações para isso. Mas os membros de organizações criminosas também têm atores de menos escala, de uma menor escala. Muitos podem estar nessa para lucrar. Ou outros é simplesmente subsistência. Por isso que é importante distinguir esses tipos de atores. Esses atores de menor escala. Existe uma variedade de atores de escala menor, escala maior. Porque tem pessoas que estão nessa carreira somente para ganhar a vida. Essas são pessoas que estão trabalhando crime organizado fora do seu país. E, na maioria das vezes, estão trabalhando em países vizinhos. No entanto, nós vemos um maior envolvimento dentro da África, por exemplo, de tráfico de fauna e flora. Também tem muitos grupos asiáticos se envolvendo na África. Principalmente na costa. Um exemplo muito interessante nesse índex é que os cartéis mexicanos estão trabalhando com atores nigerianos no sudoeste, no mercado de metanfetamina. Outro exemplo que nos receberam é que uma rede diáspora libanesa na Nigéria está facilitando transnações relacionadas à lavagem de dinheiro. Nós também temos empresas estrangeiras envolvidas em redes criminosas. Vimos isso, por exemplo, o transporte ilegal de madeira, principalmente de Mozambique. No Senegal e Gâmbia, também existe a denúncia sobre pesca ilegal, principalmente de navios chineses. O último grupo de atores criminais que vamos falar são os estilos mafiosos. São conhecidos por pessoas comuns, as pessoas na sua vizinhança sabem que estão fazendo crimes. Muitas vezes as pessoas sabem quem eles são, sabem quem são os líderes, eles controlam uma parte do território onde estão cometendo crimes e os membros do grupo podem ser identificados. Então, esses são alguns tipos diferentes. Existem mafiosos tipo gangues e são fáceis de identificar. Ou tem uns também que vendem veículos roubados. Esses grupos estilos mafiosos têm acesso também a grupos de rebeldes. Nós vimos isso na República Democrática do Congo. Alguns grupos rebeldes estão envolvidos em tráfico de animais silvestres, também são envolvidos em outros produtos ilegais. O Alshibaba na Somália é um grupo terrorista, que também é considerado um desses grupos estilos mafiosos. Eles recrutam criminosos para trabalhar em mercados diferentes. Nós vimos isso acontecer em relação ao tráfico de seres humanos, de drogas. Eu vou concluir por hora o que eu tenho a dizer. Agora que já identificaram esses atores, gostaria de falar um pouco mais sobre os atores criminais. Nós precisamos entender este tipo de atividade no continente. O Índex de Crime Organizado mostra o tipo de atividades com esses atores criminais no nosso continente. O que precisamos compartilhar com os participantes africanos? Que tipos de atores são vistos, são responsáveis pelos crimes organizados transnacional? Primeiro, eu gostaria de falar sobre o Índex, que vê o índice de criminalidade nos países africanos, vê a diversidade e a influência desses atores criminais. Cada ator nesse índex, em média, na África, em 2019, países que tinham uma presença maior de atores criminais, ou mais influência nesses países, geralmente tinham menos resiliência ao crime organizado transnacional. Isso não é um relacionamento causa e efeito. O que nós vemos é uma relação entre os países que têm o nível mais alto de criminosos e aqueles países que têm menos resiliência. Essa é uma tendência. Também se dividirmos entre tipos de atores, atores de estilo mafiosos são os menos poderosos na África, de acordo com esse índex. Atores dentro dos estados, identificados pelo índex, são os predominantes de crime organizado transnacional. De acordo com esse índex, atores criminosos dentro dos estados são aqueles que as pessoas veem como os que criam mais danos para perpetuar o crime organizado transnacional nos nossos países. A complicidade entre esses atores e a corrupção pode facilitar o crime organizado. Isso tem sido muito bem documentado por várias fontes, principalmente o Comitê da ONU, que fez um relatório alguns anos atrás sobre o alto nível de fluxo em relação a esse padrão. Ou seja, quando os atores estaduais estão facilitando o crime organizado transnacional, tira do cidadão o seu direito de ter recursos privados. E também tira o desenvolvimento do cidadão. Desenvolvimento que nós precisamos para prevenir o crime organizado transnacional. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer. Também gostaria de fazer uma análise entre países em conflito. Muitos países que têm conflito, muito nível alto de violência, também estão em uma categoria do índex de crimes. Isso acontece no Congo, na Líbia, Sudão do Sul, Muzambique, Mali, entre outros. Esses países têm um alto índice de criminalidade. Isso acontece por causa da presença e influência de atores criminais. E também eles têm um nível maior de rede criminosa. Eles têm um alcance maior no mercado criminal. Por isso que eles têm uma pontuação mais alta nesse índex. Quando falamos no tipo de estratégia, de análise, o que podemos fazer para lidar em pontos de conflito? E podemos fazer o mesmo em países que têm uma paz mais estável. finalmente a análise mostra os países no qual os países têm mais influência. Também são países mais autoritários, pelo menos de acordo com algumas medidas. Por isso, o último ponto e importante no índex é que segurança e justiça na África vem de acordo com o contato social com a sua população. Para isso, nós precisamos de um estado de direito, uma sociedade civil forte e mecanismo no governo para combater a corrupção. Ou seja, para pegar essa oportunidade quando acontecer e fazer reformas na governança para que atores na justiça africana conseguem agir a longo prazo. Muito obrigado. Nós identificamos os atores criminais, falamos sobre as atividades, mas agora precisamos falar como eles operam. isso é muito importante. Eu acho que o índex em si dá um panorama geral, fala dos mercados diferentes onde os criminosos agem, mas vamos refletir nos tipos de crimes organizados existem dentro do continente. Eu vou mostrar um slide aqui, deixa eu compartilhar a tela. vamos ver os mercados criminais. Nós apresentamos isso no último webinar. Falamos do valor, alcance de mercados criminais, tráfico de seres humanos, tráfico de animais silvestres, tráfico de armas, crimes contra a fauna e a flora, tráfico de heroína, tráfico de cocaína, tráfico de maconha, tráfico de drogas sintéticas. Eu vou falar um pouco de cada. Tráfico de seres humanos, transportar, alojar seres humanos com o propósito de exploitá-los. Agora, o contrabando de seres humanos é diferente do tráfico de seres humanos. É um processo na qual aquela pessoa é voluntária para emigrar. Ou seja, o contrabando de seres humanos é um movimento ilícito, porém voluntário. O tráfico de seres humanos pode acontecer dentro do país ou através de outras fronteiras. Assim que nós diferenciamos esses dois mercados. Todos os países africanos são uma destinação para tráfico de seres humanos. Na África, nós vemos tráfico de seres humanos, elementos acontecendo. Isso acontece no norte da África, pessoas que são enviadas para Europa, no chifre da África vão para países leste europeus. E também pessoas que se mudam do chifre da África para o Oriente Médio. Vamos agora falar de tráfico de armas. A maior parte são armas de folga. Nós vimos isso acontecer. Muitas armas foram transportadas para a África durante a Guerra Fria e recentemente depois da queda do governo na Líbia, nós vimos isso acontecer novamente, tráfico de armas através do continente. Muitos governos, as Nações Unidas, agora em termos de tráfico de animais selvagens. A Interpol identificou tráficos de marfim, chifres de rinocerontes e penas de pinguim. Cremes contra flora, nós falamos muito de madeireiras ilegais e crimes de petróleo, que é um recurso não renovável. Tráfico de drogas é muito diverso no país. No leste da África, é um ponto de tráfico para a Europa, que aconteceu durante a década de 90 até 2000. Cocaína é uma droga popular no oeste da África. A Interpol já identificou vários países na África Central como hubs de transporte. Em algum desses países? Nós verificamos isso em alguns países, mas é marcado na costa africana. Temos também o tráfego de maconha em toda a África e drogas sintéticas como metafetaminas, que faz parte do câmbio de drogas. Em geral, alguns tipos de crimes são mais espalhados de maneira igual pelo país. O tráfico humano, de seres humanos, de recursos naturais, o roubo de recursos naturais e o tráfico de armas. É aqui que você vê a pontuação mais elevada. Os mercados de drogas são mais concentrados em alguns definidos países ou bairros de algumas regiões, ao contrário do cânibis, que é mais difundido. Portanto, todos esses tipos de crimes organizados que foram mensurados a nível de reação representam ameaças muito bem definidas aos estados. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto